O Sol Pontense, aliás, o Santo Crucifixo, venceu o Sol Pontense por 3 a 0 com todos os golos a serem marcados na segunda parte. Uma partida com uma primeira parte sem grandes incidências, salvo um único lance de perigo em que Fredson arrematou de fora da área com a bola a levar muito perigo para a baliza defendida por Bijau. O Santo Crucifixo entrou melhor na segunda parte e ao minuto 47 deu o primeiro aviso com Elton a cabacear ao poste após cruzamento de Roni na direita. Dava mais Santo Crucifixo que neste lance voltou a desperdiçar a atrapalhação de Nelson e Caicedo na pequena área e depois o alívio da defensiva do Sol Pontense. Depois seria Bijau a complicar a própria baliza ao tentar tirar a bola da zona de perigo. Colocou o esferque em Adi que de peitaça deixou para Caicedo que de longe tentou o chapéu mas a bola passou ao lado da baliza. Mais um lance de perigo para o Santo Crucifixo com cruzamento de Caicedo. Roni apareceu em esforço na pequena área mas não conseguiu chegar para a emenda. O Santo Crucifixo chegou ao primeiro golo por intermédio de Nelson Berquim. Na sequência de um canto na direita apontado por Roni com um avançado oportuno a encostar para o fundo da baliza de Bijau. O Sol Pontense ficou reduzido a 10 unidades ao minuto 74 com a expulsão de Miguel por acumulação de cartões. Falta sobre Caicedo. Robin ainda podia ter marcado neste remate. A bola foi a barra transversal. Depois numa saída de Sol Pontense Elton tentou cortar a bola e quase ia marcando na própria baliza. Grande penalidade para o Santo Crucifixo. Caicedo é derrubado na grande área. O árbitro da partida não hesitou. Adi, chamado a converter, castigo máximo fez o 2 a 0. Já nos descontos, Diuna que entrara para o lugar de Nelson fixou o resultado em 3 a 0. Fixou o resultado em 3 a 0. O lance ficou pelo meio. Vamos às reações. O treinador do Sol Pontense, Hernani, lamenta o facto da sua equipa estar a cometer muitos erros já. Do lado do Santo Crucifixo, o treinador Neneka, treinadora junto, considera que foi um resultado justo. A primeira parte foi difícil, não tentar, nós a equipa esteve sempre por cima, nós guardamos e praticamente não tive dificuldade nenhuma. A equipa muito de estar no chão, de quebrar ritmo de jogo, mas na segunda parte não subiu. A partir do momento que não marca a gola, não controla o jogo. E foi um resultado justo para a equipa e mais uma vez parabéns para a minha equipa. A mim, neste primeiro dia, tinha o meu objetivo, que era vencer o campeonato. Mas, te jogar não faço. Às vezes, quando botei uma equipa, que a minha equipa é só jovem, então, a equipa tem vindo de cometer bastante erros. Então, este erro que não te cometer, se calhar que não te te paga. Vamos fechar as contas já em Santo Antão Norte com a classificação. Um campeonato que é liderado pelo Rosariense com 13 pontos. Tem mais um que Santo Crucifixo. O Sinagoga, que ficou isento nesta jornada, tem nove. Conserva os nove. Paulense agora guindou um bocado na classificação com cinco pontos. Sol Ponteense, três. Fogatões, tem um. Janela, continua em jejum. Tchau.